Juliana Penhorati, a gente adora receber você aqui, quanta ideia boa você traz pra gente. Legal, né? Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo joia. Não só ideias boas, como bonitas e fáceis de executar, porque isso também é importante, né? Sim, sim, tem que ser possível fazer, né? Sim, a ideia hoje é ajudar a tirar aí os pneus das ruas, né? Ou então, de repente, você vai lá trocar, precisa comprar um joguinho novo pro seu carro, pra fazer o que com aquilo, né? Muitas vezes a indústria acaba destinando de um jeito bacana pra fazer assalto, pra fazer tantos outros produtos ou subprodutos que acabam vindo do pneu, né? Mas também, na decoração, as ideias são incríveis. Olha as imagens que a gente tá mostrando. São lindas, né? Tem coisas incríveis pra fazer com pneu. Olha o jardim! E eu trouxe uma ideia que são móveis multiuso, que pode ser usado em qualquer ambiente, qualquer faixa etária, quarto de criança, quarto de adulto, sala, hall. Dá pra usar em vários lugares. Olha que lindo pra decoração de quarto de menino, uma prateleira com os carrinhos. Os carrinhos, meninos tem muitos dos carrinhos normalmente, né? Isso é muito legal até pro comércio. Você sabe que meu irmão tem uma loja de pneus, de alinhamento, balanceamento, e os móveis são também feitos com pneus. Tudo a ver, né, gente? Mas não precisa ficar limitado a esse tipo, a esse lixo de mercado, né? Olha aí, por exemplo, você que tem uma área externa bacana, dá pra colocar, porque também são resistentes ao tempo. Sim. A gente tá usando um material que dificilmente vai ter desgaste. Demora 600 anos quase, né, pra se decompor. Exatamente. A gente precisa tirar isso do meio ambiente. Então, brinquedos, gente. Isso pra playground, né, pra área das crianças, é maravilhoso. Olha aí, balanço. Dá pra customizar da forma como quiser. Pintar, decorar, com o tema que a criança mais gosta. Vasos, floreiras. E móveis, como a gente tá vendo aqui. Olha só, já mostrei no começo do programa. Vamos abrir pra mostrar, Ju? Puffs, olha só que lindo. É sisal, né? É, sisal e esse puff, ele tem dupla função. Ele é um puff, mas ele também abre. E você pode guardar... Ai, que legal, olha aqui, gente. Você pode guardar brinquedos. Deixa eu mostrar, ó, ó. Tá lotado de brinquedos. Então, sala de casa que tem criança é interessantíssimo, né? Que legal. Porque os brinquedos fazem parte... Da decoração, né? Ai, não, não pode, né? Eles detonam a decoração, na verdade. Então, aí, põe um puff ali e aí eles guardam o próprio brinquedo. Super resistente. Então, aguenta peso, você pode usar um pezinho mais alto. Esse aqui foi feito com rodinha, mas eu vou ensinar a fazer também com um pezinho. Com um pezinho. E esse aqui também abre. Todos que eu fiz, os puffs, eles abrem. Aqui tem revistas. Que legal, pra guardar revista também, gente. Mas você pode guardar qualquer objeto que você queira guardar. Claro, importa tudo, né? Isso. Não pode ser no escritório. Essa mesa, aí tem o porta-revistas ali também. Tá. É feito com metade do pneu. A caminha do... Caminha do cachorro. Ou do gato, né? Ó, que bonitinho. Pra ficar lá bem bonitinho, pra combinar com a decoração, né? Muito legal. Pode ficar até com o mesmo tecido, pra ficar... Já que fica, às vezes, na sala mesmo, né? É. Então, pode usar até o mesmo tecido. Incrível. Que combine com a sala pra compor uma decoração. E essa mesinha aqui também que tá aqui na frente, ó. Ela é de madeira, na verdade. Mas também foi uma ideia que a Ju trouxe pra te mostrar que também dá pra fazer com pneu. Daqui a pouco ela vai voltar aqui com a gente pra ensinar como fazer aqui no estúdio. Mas antes, eu quero que você preste muita atenção nesse recadinho da Claudinha Spinelli pro seu final de semana. Veja aí. Que graça que sim. Pessoas tão queridas do programa Revista da Cidade. Esse momentinho que eu invado aqui é pra fazer um convite sempre. Pra comprar bem. Comprar economizando. E, é claro, assistindo os nossos programas Gazeta Shopping, Gazeta Motors e Gazeta Imóveis. Sábado a partir das 8 da manhã. E aos sábados, agora, o nosso programa tem 12 horas de duração. E aos domingos, a partir das 8 e meia da manhã. Pode ser um pequeno detalhe. É um quadro, é um enfeite, é uma bota. Quer comprar uma bolsa nova, presentear. Tá em fase de acabamento. É piso, é persiana. Um tapete pra deixar a casa bem aconchegante. Ou até mesmo trocar de carro. Comprar um carro mais barato. Comprar o primeiro carro. Comprar o seu imóvel. Sair do aluguel. Ufa! Tudo isso e muito mais nos nossos programas. Lembrando, sábado a partir das 8 da manhã. Domingo a partir das 8 e meia da manhã. Te espero, hein? Não dá pra perder mesmo, né? Obrigada, Claudinha Spinelli. Beijo pra você. Agora, bora pra cá. Porque a gente vai aprender a fazer, então, aquele puffzinho de... Isso. De porta-treco, de sisal. Pode usar como puff, como porta-objetos, né? Tá bom. Em geral. E ou como os dois, né? É, também. O famoso dois em um. Vários em um, né? Hoje em dia precisa, né? Além de ser colégio. Quem mora em apartamento também precisa fazer múltipla função. Tudo na minha casa é baú. É. É ótimo. Guarda qualquer bagunça. Chegou uma visita, corre e joga baguncinha. Tudo lava dentro. Tudo lava dentro, guarda e ninguém vê. O que a gente vai precisar, então? Vou passar rapidinho os materiais, porque lembrando que sempre depois a gente coloca nas redes sociais, a gente posta pra você o passo a passo, tá bom? Você vai precisar de... Cadê? 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 Tá aqui. Um pneu, dois círculos de MDF com 50 centímetros de diâmetro, esse daqui, que é fácil conseguir em loja de artesanato. Sim, e também marceneiro corta. Ah, tá bom. Do tamanho que você precisa. Furadeira, quatro parafusos, chave de fenda, quatro pés para móvel, que isso é muito fácil de achar em lojas daquelas grandes, ou então vai lá no gasômetro que tem... Tem um monte. Isso aqui eu comprei tudo no gasômetro. Ah, é? É, adoro. Eu adoro também. Ai, como é bom, batei perna, isso é um palo, né? É bom demais, tem lojas incríveis. E espuma redonda de 50 centímetros de diâmetro. Essa espuma injetada, até eu quero saber, aonde a gente compra, hein? Esse dia eu precisei para fazer um artesanato lá em casa e eu tive que reciclar o que eu tinha lá, o que foi bom. É ótimo. Mas quando eu precisar de novo, onde é que a gente acha? Tem lojas de espuma que cortam na medida que você precisa. É, lá no gasômetro também? No gasômetro tem, mas essa aqui no caso não foi no gasômetro, foi numa loja de bairro, que eu achei até por acaso, perto da minha casa. E aí eles fazem à medida que você precisa, à altura que você precisa. Você descobriu uma no Ipiranga, então você está na barra funda, né? É, pois é. É um pouquinho distante, perto mais longe. Então bora lá, como é que a gente começa? Vamos lá. Primeiro passo, Rê, que é importantíssimo falar, que eu sempre falo quando eu venho aqui, é higienizar o material reciclado que a gente está usando. Boa. Como é que a gente faz isso com o pneu? Água e sabão. É? Água e sabão você limpa. Vale uma candida? Vale também. Ou a vinagre também limpa muito bem. Tá. Tá? Aqui eu usei um limpador multiuso com água para limpar. Assim, a gente vai cobrir boa parte dele, mas a gente vai ficar colocando a mão toda hora. Então assim, mesmo que limpou, entrou em contato com o pneu, lava a mão. Tá. Tá? Então isso que é importante. Então vamos lá. A gente vai precisar de dois círculos desses de 50 centímetros de diâmetro, só que isso pode variar de acordo com o pneu. Tá? Se for pneu de moto, de carro maior, carro menor. Então o que você vai fazer? Vai medir o pneu e vai tirar aqui uns dois dedinhos, ó. E pedir para cortar. Porque o pneu tem o lance do aro, né? Isso. Agora me fala, essa espessura também é importante a gente atentar. Eu estou vendo que você pegou uma madeira resistente. Grossa. Porque isso aqui, o mínimo que precisa são 6 milímetros. Tá. Essa aqui tem 15 milímetros porque foi retalho que o marceneiro usou para fazer para mim. Ah. Então quer dizer, não estou só reaproveitando o pneu, mas o retalho de madeira que ele não conseguiria fazer muita coisa. Ele iria jogar provavelmente. Então assim, pode ter várias espessuras aí entre os trabalhos que eu faço, porque eu peço o senhor tem retalho, então o senhor recorta, aproveita o retalho que você tiver. Mas como é para assentar, tem que ser pelo menos 6 milímetros de espessura. Tá. Tá. Então o que a gente vai fazer? Vai posicionar aqui, ó, o círculo de MDF no pneu. E com a furadeira, não trouxe, porque eu trouxe um passo adiantado. Mas com a furadeira, vai furar a madeira e o pneu. Já fura junto. É, já fura tudo junto. Tá. Tá. Furou, você já tem que colocar o parafuso, porque se você furar tudo para depois encaixar, você pode perder o alinhamento dos dois furos. Então fura e já vem com o parafuso que dê para atravessar os dois. Coloca o parafuso, a porquinha por baixo. E a porca, isso. Se for um parafuso bem grande, às vezes nem precisa de porca. Ah, tá. Se for um mais curtinho, ficou com medo de não segurar, aí você coloca a porca. Põe a porquinha por baixo. Deixa eu mostrar como é que ficou aqui, ó. É, eu vou virar para mostrar, mas ó, aqui dá para ver se essa câmera consegue pegar, mas tem um parafuso aqui, ó. Dá. Ó, mostra nos detalhes. Parafuso, aqui eu coloquei a porca. É que eu pintei de preto para ficar um acabamento melhor. Tá vendo aqui, ó gente? Mas tem a porca. Tá com a porquinha. Se vai usar para guardar o objeto, o que pode acontecer, o que você pode fazer para melhorar o acabamento, é pegar uma rolha, reaproveitar a rolha e rosquear no parafuso para não correr o risco de se arranhar. Da criança se machucar quando for pegar o brinquedo. Então, é um trabalho seguro, tá? A gente preza muito isso. Boa ideia. Então, vamos lá. Fez os quatro furos, ó. Então, eu sugiro pelo menos quatro furos. Então, tem um, dois, três, quatro, que já trouxe parafusado. Mas é simples, fez o furo, colocou o parafuso, com a chave de fenda, você consegue parafusar. Já pode colocar os pezinhos? Já pode colocar o pezinho. O pezinho precisa furar só a madeira, tá? Aqui eu trouxe a opção de pezinho, mas aqueles dois ali que estão na sala, eles são feitos com rodinha. Rodinha, mais fácil. É, mais fácil, porque se colocar muito objeto, ele fica pesado. Então, eu coloquei rodinha com uma delas, com trava. E tem tanta opção de pezinho diferente. Se você for fazer uma mesinha como essa, por exemplo, você pode usar esse estilo. Eu amo. Eu amo. Aquele estilo de 60, 50, assim, né? Aquela coisinha meio na diagonal também. Tem tudo, gente. E assim, você pode decorar, você pode pintar, fazer listras, ou fazer, pintar de uma cor que você queira, um laranja, um amarelo, que super combina com a decoração, né? Muito legal. Tem que ser uma cor legal. E aí? Então, você fez o furo, é só colocar o pezinho, simples, gente. E rosquear. E rosquear. Tá? Pede ajuda pro marido, pro filho, pro gênio. É importante você atentar, quando você vai trabalhar com furadeira, de repente pode ser a primeira vez, você tem que atentar pras espessuras, né? Tem que ser sempre um pouquinho menor do que o parafuso que você vai usar. Pra dar justamente... Senão fica frouxo. Vai ficar grande, né? Vai ficar frouxo. Pra dar a liga ali entre a madeira e o parafuso, né? Isso. Aqui, ó, eu trouxe um pouco adiantado, porque colar a corda não tem muito segredo. Eu vou dar algumas dicas que eu percebi que pode ajudar muito na durabilidade do móvel, tá? Então, aqui, ó. Você vai passar cola quente mesmo. Só que qual que é o segredo aqui? Colar pedacinhos por pedacinhos. E colocar uma quantidade de cola generosa. Tá, manda ver na cola. E ela tem que estar bem quente. Tá. E aí você pressiona a corda na cola. E a durabilidade é legal mesmo? É. Mesmo no dia a dia, tira pra limpar. Sim, sim. É seguro. É seguro. É seguro. Legal. Inclusive, dá pra fazer com pneu e tecido. Ah, que bom. Ao invés de usar a corda. É que aqui é pra uma decoração um pouco mais rústica, né? Eu também gosto muito. É a minha preferida. Então, é simples de fazer. Você tem que fazer isso no pneu todo, até chegar quase na borda. Por que não vai chegar na borda? Porque a gente vai colocar o assento, que eu vou ensinar a fazer também. Onde é que a gente acha essa quantidade grande desse salvo? Que vai precisar de muitos metros. Você tem ideia de quanto? Muitos metros. Desse, usa em média e, dependendo do pneu, uns 35, 40 metros. Bastante, né? Usa bastante. A gente acha que não, mas são muitas voltas. Então, às vezes parece, assim, que não vai acabar mais. Não consiga fazer tudo num dia só, né? Isso, é. Também, se é pra fazer um trabalho pra desestressar e ficar legal, faz um pouquinho cada dia. Que dura uma semana, né? Vai lá, volte. É, o importante é fazer com prazer, né? Tem que gostar do que faz. Onde a gente acha tudo isso de sisal? Então, tem algumas lojas ali na Rua da Cantareira, lá na Luz, que tem. Eles vendem por metro, inclusive. E tem algumas outras lojas que vendem, como eu comprei aqui, eles vendem o rolo, tá? Então, aqui, ó, colou toda a porta. Obviamente, não vai dar pra fazer tudo. Não vai dar pra espumar. Isso, eu vou ensinar a fazer a almofada, porque aqui colar é simples, né? Não tem muito segredo. Quer passar pra cá? Quero. Vou pegar essa espuma e esse tecido aqui também. Aí você vai escolher o motivo que você quer. É, você escolhe o tecido. Então, aqui é a espuma, é 28 de densidade, pra ele ficar durinho, pra você não sentir muita madeira, tá? Vai colocar em cima da madeira. E o tecido, eu já cortei em círculo, tem que ter pelo menos aí uns 8, eu usei de 50 aqui, 80 centímetros, tá? Vou virar. 80 de diâmetro. 80 de diâmetro, isso. Centraliza, pra depois não ter problema de... Deixa eu pegar aqui. Ah, precisa disso? Precisa. Esse aqui é um grampeador, usando muito em tapeçaria, né? Mas tem muita gente que tem em casa, porque troca sempre o estofado da cadeira, né? E faz algum trabalho. Então aqui, ó, vai pressionar um pouquinho, né? Vai puxar um pouquinho e vai colocar, vai prender com o grampo. E vai fazendo essas preguinhas. Vai fazendo essas preguinhas, tem que tomar cuidado com o acabamento, uma coisa que eu sempre falo. Que já é o acabamento, né? Que já é o acabamento. Agora, a cola quente não vai ficar tão segura nesse caso, se quiser subir com o grampo. Não, não. É melhor o grampo. Porque como você vai tirar muito, né? A tampa, né? A ideia é que você use esse móvel mesmo pra guardar coisas, né? Então você... É mais seguro que você coloque aí... O grampo. O grampo. Se você não tiver fim de investir nisso, porque vai fazer só um trabalho ou dois, eu não sei quanto custa. Eu não sei se deve ser muito caro pra investir. Não, é acessível. Mas você pode pedir, de repente, emprestado. Se tem um marceneiro camarada aí... É, ou então passa numa tapeçaria e fala, ah, o senhor pode grampear pra mim? Ele vai fazer. Olha, às vezes a caixa de ferramentas do gelador do seu prédio... Tem. Tem coisas surpreendentes lá. Preciosas, né? Né? Então aqui, ó. Por favorzinho, de vez em quando vai bem, né? Vai bem, a gente ajuda tanto também, quando a gente pode, né? Quer dizer, tem gente que não ajuda, né? Tem gente que não ajuda. Mas tem... Infelizmente, tem gente que atrapalha isso. Mas eu me sinto muito contente em fazer esse tipo de trabalho, porque, além do pneu ser altamente poluente, as pessoas, muitas vezes, não têm consciência e jogam em qualquer lugar. E é muito perigoso, porque acumula água, né? A gente tem aí o Aedes aegypti, que transmite várias doenças. Não só ele, né? Mas vários outros que adoram água parada. Agora me conta, quanto você investiu, se você tem uma ideia geral de custo, comprando os materiais mesmo, porque eu sei que tem muita coisa que não dá pra gente aproveitar, porque tem que ser padronizado. Não adianta ter um pezinho, você vai precisar de quatro. Então, enfim, tem coisa que precisa comprar. Tem coisa que você vai achar por aí. Sim. Pneu, por exemplo. Como o pneu você acha, né? Na rua, jogado. De tudo que você comprou aqui, quanto você investiu pra fazer esse puff? Olha, varia um pouco por conta da espessura do MDF, da espuma, do tecido que você vai escolher. Por exemplo, esse daqui é um tecido jacara. Então, ele é um tecido mais grosso pra estofado mesmo. Mas você pode usar um de algodão, que ele é mais barato. Tá. Mas, em média, você vai gastar entre 120 e 140 reais. 120 e 140 reais. É porque são 40 metros de corda, né? Tá. Não, mas é um investimento baixo se você comparar com o que você pagaria numa peça dessa pronta. E se você for vender, você consegue ter uma ideia também. Você vai vestir o quê? Uns 100 reais. Vai vender, sei lá, por uns 300. Vai ficar feliz, reaproveitando. Porque eu fico muito contente quando eu reaproveito com um material assim. Eu também. Ai, eu adoro. Delícia. Ju, enquanto você finaliza, agora você vai pôr só o tecido aqui, né? É com grampo também? Não, aqui pode ser com cola quente. Aqui é com cola. É com cola. Ah, tá bom. Enquanto você finaliza, eu dou um recadinho e dá a volta. E aí, como é que foi? Você só colou com a cola quente? Você só colou com a cola quente, ele vai ficar assim, ó. Tá. Isso aqui é mais um capricho pra dar um acabamento. Ah, fica bonito. Como você vai tirar a tampa, pra não ficar parecendo as dobrinhas, você pega um retalho de tecido que você tiver. Esse aqui eu usei feltro, que é um tecido bem mais barato, né? Do que o mesmo tecido. E aí você escolhe uma cor que combine, que tem a ver com o tecido que você escolheu. Colou toda a corda até o final. É importante isso aqui, ó. Não pode colar até chegar aqui. Ah, tem que colar. Não precisa, na verdade. Você até pode. Mas não tem necessidade. Onde a tampa vai ficar. Isso, então você depois encaixa a tampa aqui, ó, e vai colando até chegar bem rente a almofada. Ai, Ju. Lindo, né? Fica demais, Ju. Você viu que tem um balanço de criança ali? Eu vi. Seu filho adora, né? Ah, ama, ama. Que criança que não vai gostar. Olha ali, gente. Tipo o cavalinho, sabe? Que balancinho, a criança senta ali. Ele adora. E fica feliz. Ele escolheu as cores. Olha aí que legal. Pode voltar pra fazer aí uma ideia de brinquedo com o pneu na próxima, né? Isso, depende das crianças, né? A gente sabe. Muito bom. Juliana Penhorati, você faz contato através do ateliê redecora.com.br, ateliê redecora.com.br. Tem o telefone também, 2362-6197. 2362-6197, Ju. E ó, essas peças que estão aqui, elas têm condições especiais pra quem ligar e falar que assistiu no Revista da Cidade. Verdade. Sim, preços especiais. Estão à venda, estão preços especiais pra quem assistiu aqui. Falou, eu te vi lá no Revista da Cidade. Aí a gente vai fazer um preço bacaninha, tá bom? Beijo. Obrigada, viu, Marilda? Até a próxima. Obrigada, viu? Até a próxima. Muito bom.